Vai dividir em 10 vezes? Oh minha linda não A vista Gente, agora vamos contar Calma Eita 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 10, 20 1, 2, 3, 4, 5 30 1, 2, 3, 4, 5 40 Tem 40 reais, gente 2, 3, 4, 5 50 2, 3, 4, 5 60 1, 2, 3, 4, 5 70 1, 2, 3, 4, 5 80 1, 2, 3, 4, 5 90 Ainda tem mais aqui, gente Eita Olha só 90 2, 3, 4, 5 100 1, 2, 3, 4, 5 110 2, 3, 4, 5 120 2, 3, 4, 5 130 2, 3, 4, 5 140 150 150 160 160 170 180 180 190 100 100 120 120 180 180 20 80 180 21 20 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310 e 2 reais, 312 reais, gente, de 2 reais, 312, e agora ar de 5, ar de 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 e 170 reais, mais 170, eita, calma, nude, mais 170 reais, gente, e agora ar de 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 e 110 reais, mais 110 reais aí no cofrinho, e agora ar de 20, quem guardar tem, e quem popa também tem, 20, 40, 60, 80, 100 e 120 reais, gente, 120 reais aí de 20, né, e agora vamos para ar de 50, e desde fevereiro, que eu vi juntando dinheiro, gente, ar de 50, 100, 200, 350 reais, 350 reais aí, gente, e agora por último, ar de 100, har de 100, har de 100, har de 100, meus amores, 100, 200 e 300 reais, mais 300 reais no cofrinho aí, e deu um bom dinheiro, gente, har de 100, 200 e 300 reais aí, gente, quem popa tem, e quem guarda também tem, popa e vocês também, inacreditável valor, 1.300 e quanto, e 62 reais aí, beijente!